Há cinco anos, a vida do Ed Júnior virou de ponta cabeça. Ele trabalhava no Serviço de Interesse Militar Voluntário, o CINVI. Durante um treinamento na Academia da Polícia Militar, ele escorregou e bateu a cabeça na beirada da piscina. Com muita dificuldade, ele conta o que lembra do dia do acidente. A gente estava fazendo treinamento na piscina. Aí, aconteceu, eu escorreguei, desequilibrei, bati com a cabeça. Aí, depois eu não me lembro. O Júnior hoje sobrevive aqui nessa casa com a ajuda dos vizinhos, que de vez em quando vêm aqui ajudar com a limpeza, amigos que ajudam também com o dinheiro e a própria família que mora no interior do estado. Ele não quer ir para lá, quer ficar aqui, até que o sonho dele se realize. Esse sonho é fazer uma cirurgia que traga de volta os movimentos normais do corpo dele, para que ele volte também, claro, a ter uma vida muito mais tranquila. O pedido médico para a realização da cirurgia, ele já tem. Mas esbarra na demora para a autorização. Queria pedir, primeiramente, para Deus que guiasse os médicos, para eles se sensibilizarem com o meu caso. Os vizinhos não têm muito tempo para ajudar. De vez em quando fazem uma faxina na casa, ajudam como podem. Sempre eu pego ele, levo para comprar almoço, para ir para a rua, quando eu vou para a rua, vai comigo. Qual dia que vai comigo? Ele pede para levar ali, levar lá, eu vou e levo ele. Ajuda na casa. Ajuda aí, de vez em quando, faz alguma coisa para ele aí. Eu quase não tenho tempo, né? Que a gente vai e não para em casa, né? Se eu sair às sete horas da manhã, a gente volta à noite. Ele faz rifa, essas coisas, ele vende, né? E vai se mantendo, né, Júnior? O vizinho ajuda. A cirurgia do Ed Júnior deve acontecer no Hospital das Clínicas, aqui em Goiânia. Ele só quer ter uma vida normal. Eu sinto até a possibilidade de voltar para o PN. Esse é o seu sonho? Voltar para o PN? É. É.